dos jogos fora do Japão, que sozinha o sucesso local, mas o principal mercado, que era os Estados Unidos, não tinha sucesso algum. Ele foi o responsável por dar toda a reformulação da Nintendo pra ela se transformar no que ela é hoje em dia. E assim, foi mais ou menos o seguinte, o presidente contratou, foi o próprio presidente que o contratou, diretamente da Universidade de Tóquio, e falou, pode fazer com que você bem entender. Só que tem uma curiosidade muito legal, ele não sabia nada de jogos, não tinha a melhor ideia de jogos. Então daí dá pra gente ver, ele tem uma imaginação que vai muito além da imaginação de somente um game. Beleza, e nisso, nossa primeira criação dele, o Color TV Game, que é basicamente como um telejogo brasileiro. Mas a gente pode ver que ele era muito mais bonitinho. Alguém aqui sabe o que é um telejogo? É. Telejogo. Você sabe o que é um telejogo? Claro, eu tive um. Ótimo. Que legal. Pô, é só eu que eu não sei? Tá, o telejogo é mais ou menos o seguinte, pensa no pouco. Mas não sabe o que é um telejogo, né? Mas eu já sei. Tá, o telejogo é o seguinte, é um ponto... É um jogo de Mimaposcafum. É, de Mimaposcafum, é um ponto mesmo, que você controlava com dois controles. Você controlava ainda no tipo do potencioso. Tirava e parava e subia. Subia e subia. Exatamente. E isso fazia o nosso sucesso. O sucesso era chiquérrimas. Qual foi a diferença do color gay? Meu padrinho... Esse aqui era colorível, de por cima. Então, assim, na década de 70, você tem um negócio colorível. Mas eu tive telejogo era em 77, né, gente? Sim, mas em 77 isso era preto e branco. Esse aqui já era colorível. Mas esse aí não tinha nada. Até mais, porque esse aqui ficou rescrito somente ao Japão. Ah. Não, acho que eu tinha lá com 80, que eu tive de telejogo. Não tem demais. Rescita lá, mas... Pois é. E aí, em 1981, o Chegueiro, ele teve a primeira grande ideia de um jogo que ia explodir no mundo inteiro. Que estreou o Jumpman, e o jogo era nada mais, nada menos que o Donkey Kong. Esse foi o jogo que foi o responsável por transformar a Nintendo no que ela é hoje em dia. Foi o início, foi o pontapé inicial. Era um jogo divertido, era um jogo rápido, que ao mesmo tempo podia ser longo, era um jogo que tinha um desafio extremamente alto. É muito difícil. É muito tosse. É muito difícil. E assim, muitas pessoas... Eu não lembro desse negócio. Esse jogo, ele é tão famoso, que lá nos Estados Unidos tem dois documentários falando de um cara batendo o recorde mundial nesse filme. Batendo duas vezes o recorde mundial. Então assim, é muito grande. Pra gente ver a importância que a Nintendo conseguiu, também ao longo do tempo. Certo. E aí ela começa a consolidar o nome. O que seria melhor do que você simplesmente ter um... Você ir ao arcade. Você trazer o arcade pras suas mãos, pra sua casa. Então esse foi o primeiro portátil de sucesso que teve, o Game & Morty. Então você tinha Donkey Kong, você tinha Super Mario, você tinha vários jogos de arcade da época que faziam sucesso, você podia jogar na mão. Era de LCD, o que pra época era algo extremamente caro, então é extremamente rinfoso. não mudou muito. Não mudou muito, mas no caso, essa tecnologia, ela não permitia uma quantidade de frames tão alta quanto a gente tem hoje em dia. Era aqueles joguinhos, assim, que quando a gente era criança, a gente era, nossa, que legal. É mais ou menos isso que os japoneses brincavam há 30 anos atrás. Beleza. E aí, então, em 1983, a Nintendo, ela começa a fazer uma outra grande revolução. Ela olha assim, poxa, as pessoas têm que curtir isso em casa com outras pessoas. Então nasce o...